Eu, como gestor, recomendaria a TOTUS porque é claramente o líder no mercado brasileiro. A GAP atua no segmento de locação estruturada e nós somos praticamente a única empresa que atua de uma forma generalista em qualquer segmento de atividade com locação estruturada no Brasil. Atua na Europa, Portugal e Brasil. Atualmente temos 15 usuários utilizando o Proteus nos módulos gestão de contratos, faturamento, gestão de pessoas, financeiro, contabilidade, ativo fixo e livros fiscais. No sistema anterior que nós utilizávamos, tínhamos muita dificuldade com o módulo de gestão de contratos porque ele não trazia as informações completas, qualquer tipo de relatório que nós precisávamos eram informações bastante resumidas. Nós não tínhamos uma confiança dentro desse sistema. Com o módulo de gestão de contratos da TOTUS tivemos uma visão bem mais ampla daquilo que nós precisávamos. Conseguimos tirar relatórios que nos dão uma maior visão de tipos de contratos que nós temos dentro da empresa. Controle de equipamentos também podem ser visualizados. Comissão de vendedores referente àquele contrato. Então ele é bastante completo. Eu recomendo as soluções da TOTUS por se tratar de um sistema ágil e eficaz. Porque é que nós próprios optamos pela TOTUS continua sendo líder do mercado, continua crescendo e continua sendo a melhor solução. TOTUS 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 TOTUS